Jornal Metropolitano. Jornal Metropolitano. Entrevista. Tem municípios com características bem expressivas, né? Aqueles que principalmente acabam se adequando bem quando é necessário. É o caso de Colombo, sentiu a importância de trabalhar ali por meio de subprefeituras, as chamadas regionais. Já funcionam há algum tempo, são bastante eficientes, têm serviços muitos para oferecer à população. Por isso, justamente neste fim de semana, conversa conosco o superintendente da Regional Maracanã e também ouvidor municipal, Amaury Cardoso. Seja bem-vindo aqui à Rádio Banda B, Amaury. Obrigado, Elisângela. É sempre uma satisfação estar com vocês aqui. A gente fica muito feliz, principalmente, Amaury, porque é um tema até que ainda não trouxemos aqui em entrevista, o quão é importante descentralizar serviços. Eu sei que essa palavra pode até soar um pouco burocrática para quem está nos ouvindo, mas o que é a essência do descentralizar o serviço? Na verdade, o termo seria uma desconcentração. Então, você desconcentrar é você levar o serviço para perto do cidadão. Então, Colombo é uma cidade grande, hoje, em termos de população, beira os 250 mil habitantes e extensão territorial também. Então, conta hoje com a sede da prefeitura e duas regionais. A regional do Maracanã, que é o maior volume de atendimento pela própria região, e a regional do Osasco. São regionais administrativas. Então, desde 2017, a prefeita Beth Pavin com o vice-prefeito Sérgio Pinheiro optaram por levar esses serviços para mais próximos do cidadão. Então, o vice-prefeito Sérgio Pinheiro assumiu esse projeto, com a coordenação do projeto, e eu, à época, estava como ouvidor. E, por já ter feito esse trabalho em outros municípios, essa desconcentração, assumir também essa função de reestruturar a regional administrativa do Maracanã e trabalhar essa, como é que eu vou te dizer, espalhar esse serviço para outras regiões da cidade, em forma de centros avançados de atendimento ao cidadão. Então, no fim das contas, a ideia é que o cidadão tenha, próximo de casa, acesso aos serviços públicos que ele necessita. E como que foi, Amaury? O senhor participou em 2017, já tinha essa experiência. Como que foi iniciar, começar esse trabalho aí na regional? O que pegou? O que precisou mudar? Teve muita coisa ali que precisou até de uma certa alteração para que desse certo? Foi reestruturado todo o atendimento da regional Maracanã. Então, na verdade, o que houve ali foi uma mudança de paradigma. Então, enquanto você tem o serviço público, que a ideia é... Eu, enquanto servidor, estou do lado de cá do balcão. Você, enquanto cidadão, está do lado de lá do balcão. Há um desequilíbrio de relação. Então, a ideia, isso partiu do próprio vice-prefeito, do Sérgio, de você tratar o cidadão de igual para igual. Então, nós criamos lá uma praça de atendimento, onde o cidadão não faz mais uma arrumaria dentro da estrutura da regional. Ele recebe 90% dos atendimentos e estão concentrados no único local. Implantamos um sistema de senhas em que você passa a tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Então, com essa questão de senhas, passamos a monitorar o tempo de atendimento e a corrigir eventuais transtornos que o cidadão tinha. Por exemplo, nós temos uma sazonalidade no atendimento da regional, que é no período de impostos, em que o fluxo de atendimento... Por exemplo, o IPTU... Exatamente. O fluxo de atendimento é muito maior. Então, você precisa ter uma estrutura que ela seja flexível, de forma a você evitar que o cidadão chegue lá e tenha que ficar esperando 30, 40, 50 minutos para ser atendido. Então, evidentemente, como foi uma mudança de paradigma, no início isso trouxe uma série de transtornos ali com os servidores, enfim... Mas a boa vontade dos servidores fez com que a coisa funcionasse e fluísse. Então, o transtorno que foi temporário é um benefício que está sendo melhorado no dia a dia, né? Graças ao empenho dos próprios servidores que entenderam o projeto, entenderam a dinâmica, entenderam que, enquanto servidor, eu estou temporariamente na prefeitura, né? Mas o servidor, ele está lá e ele fica. E ele entendeu que esse é um projeto de gestão e não de mandato. Então, ele tem um prazo de implantação um pouco mais demorado, né? E o Sérgio, ele frisou isso nas primeiras reuniões, que é algo para ficar para a cidade. Independente de quem venha no próximo mandato, o serviço fica. Então, é o compromisso com a gestão pública. Isso é interessante. O senhor mencionou equipe. Dá para a gente perceber que são vários serviços, inclusive daqui a pouco também a gente vai mencionar um pouco ali dos principais. Mas o senhor falou ali sobre equipes e até a parceria entre as secretarias. É preciso que tenha ali aquele jogo de cintura, muitas vezes, principalmente do senhor, que é administrador, com relação às parcerias, tem educação no mesmo lugar, tem ali, às vezes, um lado de assistência social. É preciso trazer ali também esse aspecto entre as secretarias? De que forma que tem essa parceria para que a regional dê certo? É, nós estamos caminhando para esse modelo, onde todos os atendimentos, eles sejam concentrados num único local, né? Num único local, ali naquele ambiente. Hoje, você tem alguns atendimentos que eles são muito especializados. Então, quando você fala em assistência social, você não consegue trazer para a praça de atendimento, esse atendimento especializado da assistência social e mesmo da educação. Os atendimentos básicos da Secretaria de Educação, de cadastros da assistência social, nós estamos trabalhando no sentido de concentrar isso ali, né? Na praça de atendimento. Ainda não foi possível, mas isso é com o tempo, né? Isso é um planejamento de médio e longo prazo. Não é algo que é feito para se implantar na semana seguinte. Isso é um trabalho que já vem desde 2017 e que a ideia é que ele continue, continue, continue sempre numa forma de aperfeiçoamento e de melhoramento contínuo. Até mesmo porque, então, se hoje não tem um serviço específico, até de um cadastramento, há essa possibilidade e isso quer dizer que vocês já estão tendo essa visão, esse olhar para incrementar isso na regional? Sem dúvida. Não só na regional, como nos outros postos de atendimento avançado que serão implantados na cidade. Então, nós tínhamos a ideia do projeto com o Sérgio, nós estávamos trabalhando, com o Sérgio e com a prefeita, estávamos trabalhando na ideia de criar 10 ou 12 polos de atendimento avançado por questões orçamentárias, isso ainda não foi possível. E quando eu digo ainda, é porque ainda mesmo. Isso é um projeto que não se abriu mão e que vai ser implantado. De você levar o serviço para o mais próximo do cidadão. Para que ele não tenha que ficar rodando a cidade atrás de um posto de atendimento da prefeitura. Até mesmo porque Colombo, pelo que o senhor mencionou, é grande. Isso até muitas vezes dificulta o acesso ao serviço público. Exatamente. E a Mauri, tem algo também que a sua experiência certamente vai poder nos trazer. Isso aproxima, isso trouxe, não até aproximação, mas receptividade da população. Como que foi? Como que está hoje comparando o atendimento que era feito antes e comparando o atendimento agora, depois dessas senhas, depois dessa reformulação? Como está sendo a receptividade? O ser humano é resistente a mudanças. Então, no início, a própria comunidade teve uma dificuldade de entender de que ela era acostumada a ficar em fila. Então, vou te dar um exemplo. O cidadão, para ele ser atendido no protocolo, eventualmente tinha uma senhazinha de papel, mas ele era fila. Então, ele era acostumado a chegar e ficar em uma fila. Então, ele tinha a noção de que ele ficava em pé meia hora, mas ele ia contando. Tem 20 na minha frente, tem 15, tem 10, tem 12. De maneira positiva. Então, com essa modificação, o que ocorreu? Nós criamos um ambiente que ele não precisa ficar em pé. Ele ficava sentado aguardando o chamado da sua senha nos painéis digitais que foram espalhados na praça de atendimento. Isso, no primeiro momento, criou uma dificuldade. Então, as pessoas tiveram alguma, por incrível que pareça, de se adaptar a isso, a esperar sentado e não esperar em pé, numa fila. No começo, as filas se formavam, mesmo com as senhas, mesmo com toda a estrutura de acolhimento que tinha, as pessoas ainda ficavam em filas. Fila e de pé, com bancos disponíveis. Exatamente isso, o que era curioso. Mas era um modelo que vinha desde sempre sendo utilizado. Então, a mudança disso trouxe um desconforto inicial. Digo para você assim, que o desconforto também atingiu os servidores dos setores. E isso foi em tão pouco tempo, foi tão momentâneo, que foi até surpreendente o empenho que os servidores tiveram em fazer essa melhoria. Então, houve esse desconforto, mas as coisas se ajustaram. Hoje é perfeito, estamos bem contentes. A gente sente a receptividade do cidadão, que ele se sente acolhido. O importante é que o cidadão, quando ele procura o serviço público, seja na praça de atendimento, seja numa escola, seja numa unidade de saúde, seja no centro de convivência, ele se sinta acolhido pelo serviço público. Que, afinal de contas, ele é o objetivo final de todo esse trabalho que a gente desenvolve. E, Mauri, a gente nota que o senhor tem muita experiência ali, tanto em Colombo, e acho até, por favor me corrija, mas por ser ouvidor municipal, eu acredito que o senhor já tem aí uma bagagem de conhecimento do que a população precisa, do que a população pede. Isso, de certa forma, foi fundamental para que o senhor hoje conseguisse administrar ali uma regional tão grande como a do Maracanã? Sem dúvida, sem dúvida. As demandas do cidadão, elas vão evoluindo de acordo com o que o serviço público evolui. Então, vou te dar um exemplo. Hoje você tem, se você faz uma pesquisa em determinada região, onde o asfalto é uma necessidade, a partir do momento que você faz aquele asfalto, a necessidade do cidadão migra para outra área. E é natural e é bom que seja assim. O cidadão tem que exigir do serviço público sempre que seja um serviço de qualidade e de excelência. E na ouvidoria, nós identificamos essa questão do atendimento com uma das necessidades, de que o cidadão, da forma como estava regional naquela época, ele não se sentia acolhido. E essa era a grande dificuldade. Então, quando o cidadão chega no serviço público para receber um serviço pelo qual ele já pagou antecipadamente, vamos conviver que ele já pagou, aquilo é muito tempo atrás, pelo serviço que ele vai ter, e ele não se sente acolhido, o nível de irritação dele aumenta. E quando aumenta o nível de irritação do cidadão, ele aumenta o nível de estresse do servidor. E aí você tem uma qualidade de vida, tanto do cidadão quanto do servidor comprometida. Então, na medida em que você organiza o trabalho, você dá uma estrutura para o servidor poder atuar. Não é perfeito ainda, mas estamos caminhando cada vez mais para isso. Que você dá uma estrutura para o servidor trabalhar e você dá um acolhimento ao cidadão, todos ganham. Ganha o cidadão, ganha o servidor e ganha a cidade. É, isso é interessante. O senhor mencionou também, a gente falou de equipe do servidor, para fazer esse trabalho na regional, o servidor passou na época por algum tipo de curso, de qualificação, para que atenda ali diretamente a população. Porque tem alguns servidores que trabalham mais de balcão para dentro, né? Mas tem aqueles mais ali que precisam de tato para resolver, para às vezes conversar um pouco mais, com calma, assim como o senhor mencionou. Foi feito um trabalho nesses servidores? Veja, nós não identificamos essa necessidade no primeiro momento, porque os servidores já faziam isso. De forma, às vezes, até inconsciente. Então, o esforço era imenso para que eles atendessem bem o cidadão. Então, já havia esse trabalho por parte deles. Então, não houve a necessidade desse treinamento. O treinamento que eles tiveram foi de operar um sistema de senhas absolutamente simples. Então, nós procuramos, desde o primeiro momento, também não interferir demais na forma de trabalho. Nós temos o critério de qualidade do atendimento, mas nós não podíamos mudar radicalmente a forma de atender, até para não criar aquela coisa da mudança. Resistência, às vezes. Exatamente isso. Mauri, para a gente finalizar esse nosso primeiro bloco, vamos traçar aqui os serviços que a regional oferece. Além, no caso da ouvidoria, tem o departamento da juventude, carteira de trabalho, protocolo, assim como o senhor mencionou, a junta militar, também serviços de identidade, farmácia popular, biblioteca, Universidade Aberta do Brasil, interessante, a Secretaria de Assistência Social, departamento também de habitação, provopar, teatro, tem a Associação Comercial Industrial de Colombo, Ministério Público, Juizados Especiais também, vamos falar especialmente sobre isso, e os tótens de serviços de autoatendimento do Detran e também da Copel. Vocês estão por lá bem servidos, né? É, a ideia do projeto inicial, traçado com a prefeita e com a prefeita Bete, com o vice-prefeito Sérgio, foi justamente de você agregar serviço, né? Então, nós não chegamos a essa excelência ainda, mas estamos caminhando para ela, de você ter os serviços do Estado e da União. Hoje nós temos o quê? A carteira de identidade, ela não é um serviço do município, é um serviço do Estado, mas já está na Praça de Atendimento do Cidadão. A carteira de trabalho é um serviço do governo federal, junto ao governo estadual, mas também já está lá. Então, nós temos o Detran, hoje nós temos um tótem do Detran que trabalha com isso. A ideia é nós termos um posto avançado do Detran, isso é tudo negociação com o governo do Estado, porque nós temos um Detran em Colombo, é o único ponto. E nós precisamos expandir isso também, que o cidadão consiga acesso a esses serviços em outros pontos da cidade. A mesma coisa com Copel e Sanepar. Mesmo porque, até tem o menino da Sanepar, ele estava dizendo, ele é o maior entusiasta de que a Sanepar tenha um ponto de serviço junto com a prefeitura, porque às vezes o cidadão vai pedir algum serviço de água, de esgoto, de ligação, e depende de documentação da prefeitura. Ele tem que se deslocar até uma das regionais ou a sede da prefeitura, atrás do documento, para voltar na Sanepar. E esse menino de Colombo, ele tem um compromisso também de atender cada vez melhor o cidadão. Então, as coisas vão se juntando, vão se complementando. Esse nosso bate-papo está bom, ainda tem mais, vamos fazer a nossa primeira pausa neste fim de semana. Conversamos com o superintendente da Regional Maracanã, ele que também é ouvidor municipal, a Mauri Cardoso, acho que por isso de tanto conhecimento. Vamos ainda adquirir um pouco mais. Fique com a gente, manda a B à Rádio do Coração. Jornal Metropolitano. Jornal Metropolitano. Entrevista.